Aleluia! Glória a Deus! É agora o nosso Senhor! Aleluia! Ele é criado a tua vida! Aleluia! Escuta! No meio do deserto Sem amigos, sem teto Ela vai, vai, vai Com bocado de pão E cobre de água Ela vai, 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 vai Sempre é tarde E nem onde ficar Parecia sozinha Sem ninguém pra ajudar Era assim que era E o seu Filho Ismael Quando enganou errantes Sob o olhar do céu Andaram muitos dias E caiu o calor Onde eram todo o pão E a água acabou Não tinha mais sustento Para os alimentar Parecia o Filho Que estava cheio Desculpa, igreja E consumida toda a água Tô Agradecou o menino Embaixo de uma árvore Que se mexeu a seu dedo Que se aposta sem forças Mas consumida pela sombra daquela árvore Quem sabe Que esvaiu chorou E Deus ouviu a glória do menino E o menino E o menino Quebratando a minha árvore Que disse assim Ela é no dia Oh, Jesus Amar Amar Não se preocupas Com isso Oh, glória Não temas Porque Deus abriu Após o menino Após o menino Abriu-se os olhos E ela enxergou A fonte de água Que Deus lhe mostrou Deu água ao menino E bebeu-a também Renovou as forças Pra ir mais além Deus age assim Não dá pra explicar Que te digo Vem a se apagar Você ora e chora Deus Chegou aqui nesse momento As notas igreja Eu tenho água Eu tenho fã Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Tenho surpresa Eu tenho canto e vencão Já me dá minha igreja Não acabou, ainda tem mais Esse deserto não te mata, não te mata, não te mata Chama-me ao nome, mas com você no deserto Eu tenho um ponto, eu sou o Deus Que falou contigo, o sangue afala contigo Nesta noite, você não vai morrer no deserto Você não vai morrer no deserto Você não vai morrer no deserto Eu tenho um ponto, eu sou o Deus Eu tenho um ponto, eu sou o Deus Só me lembro, eu sou o Deus Sofriendo a terra, a terra me escuta Mas tudo, eu tenho um grande e sem calhar chuva Hoje uma vitória, a vitória certa Sete a papai e puxa, os que aí esperam Teu mundo leque, onde vai certo Eu tenho um pra você Providência, providência, providência Providência, 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 providência do deserto Eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja Não vai dar bom irmão, ainda tem mais Esse deserto não te mata, não te mata Confie em mim, chama-me a nome Mas com você no deserto, já as fontes de água É que eu sei que quando eu sou meu amigo Não se desespero, você não irá morrer Ainda tem muita coisa pra você viver Escuta, olha que eu te ouço Ouço-lhe atento, atento e passo Passo e supriendo, supriendo a terra A terra me chupa, passo do deserto Lembrando a galáxia, galáxia, galáxia O Senhor faz água, chamar no meio do deserto Aleluia Não vem vencer no deserto Vai no deserto Não vem vencer no deserto Aleluia Amém Amém Amém